Oh, que precioso sangue do Senhor de Deus Lado para resgatar Deus, agradecer Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus Que por nós foi derramado sobre a cruz Oh, que precioso sangue sacrificial Pois amada de nossa alma, todo mal Oh, que precioso sangue para a cruz Oh, que precioso sangue de Jesus E o meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava Em ti Ele pensava Em mim Pensava em nós Eu sei Que foi para Um alto preço Para Que contigo eu fosse O meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava Em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via Redimidos Por seus amigos Lutando Lutando O bom combate O Senhor Adalado Trabalhando Sua igreja Edificando E rompendo As barreiras Seu amor Ele pensava Ele pensava A força do Espírito Santo Nós O Senhor Amamos Aqui Pagaremos o preço do céu, só o coração do Senhor Por paz e as trevas irem e nos tendem separar Por nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar Eu sou pobre, necessitado Orei o Senhor, cuida de mim Eu sou pobre, necessitado Orei o Senhor, cuida de mim Tu és o meu alvaro e o meu libertador Não te deteiras, ó Deus meu Tu és o meu alvaro e o meu libertador Não te deteiras, ó Deus meu O Senhor Jesus, na noite em que foi traído Tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse Isso é o meu corpo, que é partido em favor de vós Tomamos o pão Depois de haver-se água O Senhor tomou o cálice Dizendo Esse é o cálice da nova e eterna aliança No meu sangue Tomai todos e bebei Fazer isso é memória de mim Porque todas as vezes Que comer-des este pão E beber-des este cálice Estás anunciando a morte do Senhor Até que eu venha Bebamos o cálice O pão fala do alimento O alimento que está lá na casa Do mais humilde ao mais abastado O pão o Senhor nos sustenta Ele diz que é Ele quem nos sustenta É Ele quem nos dá o pão Para a missão Para que a missão continue Para que continuemos O vinho fala da bebida festiva E em Cristo nós temos alegria completa Então vamos orar ao Senhor Obrigado Pai por tua bênção e graça Em nossas vidas Mais uma vez Bendizemos o teu nome Fortaleça do Senhor Para que possamos Firmes Testemunhar Das muitas bênçãos Que o Senhor tem derramado Sobre as nossas vidas Fica ó Deus Com cada família Pedimos que os anjos do Senhor Estejam acampados Ao redor dos nossos Dos nossos filhos Ao redor dos nossos Netos Da nossa família toda Senhor Suprindo Cada uma das suas necessidades Que a graça de Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão do Santo Espírito Seja sobre a tua vida Hoje e sempre Amém Aleluia Glória a Deus